Olá pessoas aqui no meu canal e hoje vamos para vocês como é que eu faço strawberry sponge cake é um bolo que a gente chama sponge cake é mais ou menos como fosse um pão de ló e ele é recheado com creme e com morangos mas também vocês podem rechear com outras coisas como martírios mango que é uma delícia eu digo que se vocês fizerem com mango e piseiro e por dente vai durar muito mais que seja com os morangos como eu já disse neste bolo eu não vou rechear por dente com os morangos porque é assim uma mulher também não gosta e outra que os morangos dentro do bolo estragam-se muito mais rápido é bom se vocês folguem assim um churrasco uma coisa qualquer ou que seja uma família enorme que venha a uma festa e come o bolo tudo na altura porque senão é de que dura dois dias no frigorífico que o morangos por dentro que o morangos começa a se estragar se não pegar o morangos por dentro da gente dura bem aí uns três ou quatro dias ok eu digo aí água óleo e sumo de limão ali colheres mas as colheres são colheres de sopa pessoal então vamos a vocês como é que eu faço esse bolo se alguma de vocês estiver interessados em fazer então para este bolo nós vamos precisar de seis ovos à temperatura ambiente um copo e meio de açúcar os meus copos são 250 ml dois copos em três quartos de copo de farinha e também já tenho aqui metade de uma queorinha de chá de sal tenho aqui duas colheres de água três colheres de vegetal e três que este sumo de limão e agora vou bater muito bem batido estes ovos com açúcar até ficar uma uma coisa bem fofinha e esbranqueçada e depois eu já vos mostro e neste bolo eu vou usar uma forma assim só direitinha um papel cristal no meio porque eu não muito a minha forma e este bolo não leva fermento já mostrei aqui a água o óleo e o limão e agora vou deixar também ter bem os ovos com açúcar e veja como está está muito bem batido neste aqui uns 5 a 10 minutos tudo depende da velocidade da bolsa máquina se tiverem uma outra máquina a mão talvez vai levar mais tempo mas também podem bater metade do açúcar com as gemas e metade do açúcar com as claras e depois então neste caso as claras são envolvidas no bolo por último se preferirem fazer as gemas separadas das claras eu gosto de fazer tudo só vou bater mais um pouquinho e vou já deitando os líquidos já disse que está os três juntos aqui devagarinho e agora eu vou pôndo a farinha aos pouquinhos e bater mais mama muito delicadamente é mais ou menos como o pão de louco o meu fundo já está aquecido a 250-180 na Europa e agora eu vou levar ao forno a assar até estar cozido não sei dizer mais ou menos quanto tempo vai levar vai ser pouco do palito e a forma como já disse não é muito mas façam a diligência de veres ou pãozinhas e não tem mais mais farinha nenhuma para misturar agora eu vou pôr na forma e eu vou pôr para o forno ok amigas o meu bolo já sou eu levou 40 minutos no forno exatamente mas cada um vejo o seu forno como é que é eu vou pôr de pernas para o ar aqui e ficando assim há umas formas já tá já tá aqui se uns pezinhos a minha por causa não tem só vou deixar a bola deixar assim se por causa por ficar muito mais alto que a forma a gente pode pôr um gargalho numa garrafa virado a pernas para baixo eu agora o meu não enchei a forma vou deixar assim até arrefecer e o bolo já arrefecer a gente pôndo as bolas de pernas por baixo o que faz é que o bolo não abate ok agora eu vou passar a minha facazinha ao lado do bolo não se esquece que o bolo não 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 a forma não foi montada tem que ir até o fundo ok eu vou fazer isto e em tudo à volta e a certeza está mesmo até o fundo vou dar uma ajudinha para vocês ok e agora uma naiva a gente vê também aqui e eu vou pôr aqui também para me dar mais e vou até sempre para o fundo e aí e aí e eu vou sair perfeitamente só ficou assim esta linha aqui no fundo agora amigas eu vou cortar este bolo em três quer dizer vou dar dois quartos e pega nesta pode-se usar aquelas coisas mesmo de cortar eu já a ver se faço assim e vou tudo à bordo da mercão de boa e por aqui já lhe uniu onde eu tinha feito volta outra vez e quando a faca mais para dentro um pouquinho A faca já está a aparecer aqui no meio. Tenho aqui o prato e cortei uma fatia bem cortadinha assim. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver se eu explico mais uma vez, caso alguém queira fazer isto. A gente põe a faca no lado e dá um cortezinho. E vai sempre virando o bolo. É bom ter essas tábuas, essas coisinhas assim lá na roda. E lá sempre com a faca, a faca está sempre direitinho. Está a mexer, mas já está o cortezinho no bolo. E depois as coisinhas aqui já estão. E está-se mais para dentro um bocadinho. Volta-se a fazer-se o mesmo, mas empurrando a faca mais para dentro um pouquinho. Eu faço assim, ok? Deixam paciência, até porque está bem cortadinho. Deixam ver a faca já no outro lado, continua-se sempre. E já está. E aqui temos outra fatia do bolo. Nice. E assim cortei as três fatias do bolo. Aqui tem uns miolozinhos de cada por cima. E está cortado o bolo. Também há aquelas coisas que é mesmo de cortar o bolo. Pode usar isto. Para o recheio deste bolo, eu tenho natas, que é creme 35%. Vocês estão ao contrário, porque já sabem que a máquina está agrada ao contrário. Vem ser natas, em português. Tem morangos. E amigas, para que as minhas natas fiquem sempre mais durinhas, eu gosto sempre de usar o pudim de jalo. Não estou a fazer propaganda se estou a mostrar a vocês. Gosto de usar o de baunilha ou o de chocolate branco. Mas se quiserem fazer bolo de chocolate, de morango, o que vocês quiserem. Então vou usar um pouquinho disso. Já é oito. Uma coelhinha ou duas. Isto depende. Quanto mais a gente fizer, mais duro fica. E morangos. Este bolo é suposto levar morangos às fatias por cima. A gente descasca os morangos. A gente descasca os morangos, não. A gente corta os morangos, lava-os bem levadinhos. Seca-os e corta-os às fatias. E por fim, com um pouquinho de açúcar, deixa estar um instantinho. E depois a gente recheia então o bolo com creme e camadas de morango. Aqui em casa, amigas, eu gosto. Mas o meu marido já não gosta de um morango dentro do bolo. Aí também tem aquela coisa, amigas. Se não comeres logo, é um morango para a estrada. Eu só vou pôr o creme dentro do bolo e os morangos eu vou só pôr por cima. Depois tem morangos em casa. Se quiser pôr mais morangos por cima da fatia do bolo quando a gente comer, isto já é da vossa escolha. Também tenho aqui, amigas, porque se tem que chame de um bolo, o que a gente chama xarope. Xarope para bolo. O que é isto, amigas? É a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de açúcar. Digamos um copo de água ou um copo de açúcar e leva ao furnal, leva ao lume a ferver. Depois apago e deixe ficar frio. Agora aqui nessa mistura, vocês podem pôr os sabores que vocês quiserem. Pode até pôr café de António, ainda com um tecno quente. Pode pôr brandy, rum, bebidas a seu gosto. Há sabores de limão, etc. As coias já vão por aí fora, não é? Eu, por acaso, vou usar um pouquinho para pôr nas minhas fatias no meu pão, que aquilo é o que a gente diz que é... Agora estou aqui. Aquilo é um pão de ló, mas a gente aqui chama sponge cake, ok? Mas também quem não quiser fazer aquilo, pode ser um pão de ló que faz a mesma coisa e fica também muito saboroso. Então, eu vou bater agora as minhas natas com o pudim. Porque eu não vou pôr os morangos no meio. Se eu fosse pôr os morangos no meio, eu ia tratar os morangos agora. Também as natas, amigas, é a gosto. Se vocês querem rechear o bolo todo, põe mais natas ou creme, que é o Whip Cream. Eu chamo aqui Whip Cream. Se querem pôr menos, põe menos. Eu já fiz para... Como é que a gente chama aquilo? Com a gelatina, para encroçar, amigas, mas nunca fica tão bom como isto. E isto dura mais tempo. Agora, isto já é com vocês, se querem pôr o pudim ou não. É claro, se não precisarem o pudim, tem que pôr açúcar. Aconseiava mais a pão 1 ou 2 bilhões de açúcar confeiteiro, porque o açúcar confeiteiro já traz maizena. E a maizena engrossa um bocadinho, se assim quiserem. Eu tenho aqui 3 copos e meio que eu medico o copo, mas estou aqui a ver se o resto nem corre para dentro. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos quanto é que eu tenho aqui. Eu vou pôr um pouco de arinhas desse gelo dentro. Vou começar a bater. Estas estão bem cheias? Eu também vou pôr uma, que é de açúcar, porque eu acho que essas 3 colheres deste creme não me vai dar para pão doce, essas natas. Eu vou mexer e eu provo. Se te ver, preciso mais de uma panela por aqui. Já está batido. Veja como é que fica. Fica mesmo nice e duro. Fica mesmo bom para rechear o bolo. Agora vamos lá à montagem. Agora aqui no meu xarope. Eu vou pôr uma colherinha de branding. Vocês podem pôr um rombos se as quiserem. Como não preciso pôr, nem sequer preciso pôr este xarope. Não vou pôr muito. Agora põe aqui. Isto o que faz? Faz que os bolos ficam mais macios, sabe? Soft, não é? Macio. E fresco por muito mais tempo. Isto é um lindo bolo. Agora para o verão. Eu vou usar um saco de pasteleiro para me pôr isto. Não sei se pode pôr uma pásinha. Como eu já disse. Depois de pôr o creme. Metiam agora os morangos já. Previados de açúcar. Mas eu não vou pôr os morangos por dentro. O meu marido não gosta. E agora eu vou pôr as minhas pôr. E vou pôr as minhas pôr. E vou pular. E vou pular uma camada de crema. E aí E aí o que é por dentro só o curso melhor meu saco para essa quer sair do meu bico para sair do saco o saco até se cortou um bocadinho muito grande vou arranjar isto e agora é isso antes de virar ver por o xarope vocês podem virar o bolo ao contrário se assim quiserem preferir fazer assim e vou acabar com o mando de gelo aqui e agora mesmo só com a pazinha vou pôr assim um bocadinho assim por cima e vou hidreitar assim toda a volta este bolo vai ficar mesmo assim por fora e agora pode pegar um grafim só dá-se um jeitinho se querem um conselho meu eu pus um bocadinho bastante creme por dentro né agora eu vou fazer o que tem com o creme talvez se tivesse pôr-se menos um bocadinho tinha mais creme para fazer o desenho que queria por cima mas isto é um bolo rústico agora de verão que é uma delícia assim como podem então fazer um uma outra coisa aqui por dentro vou pensar fiquei amiga depois aqui o restinho do creme vou tentar fazer uma uma tira em toda a volta vamos lá ver se dá para isso e aí vou com mais um minuto para ficar mais grossinho e por que não vou aqui agora tenho aqui morangos e vou arranjá-los aqui no meio e aí eu vou pensar bem como é que vou fazer isto aquela cozinha que estava aqui no meio eu com essa cozinha vou hidratar aqui com esta cozinha amigas eu tirei porque não gostei de ver e então volto outra vez com o garfo mesmo que seja por acaso é sempre o ponto de uma nice aparência uma aparência bonita agora amiga eu acho que agora sim agora vou pôr os meus moranguinhos assim em toda a volta vamos lá vamos lá e vou cortar mais os morangos olha pensavam que estava a filmar para o resto dos morangos e não estava mas ainda pronto e vai ficar assim ok agora agora podem pegar e mel derreter o mel e pincelar os moranguinhos todos para conservar e ficar mais sabrosos mais doces quero dizer e o bolo ficando assim por fora está nu mas está com creme e depois eu tiro uma foto de lá e eu mostro a vocês e aí eu penso que nem vou pôr qualquer coisa aqui no meio já curteu o mel e eu vou ver se vai ficar mais vai colar assim e e só para não ficar assim assim nada eu vou tirar aqui porque não estou pondo aqui e mais uma aqui e aí amigos vou deixar ficar assim e e então vou pegar ali no colo de xarope que tenho e vou pincelar os meus moranguinhos também por pouquinho este morango para dar mais uma graça e não ficar com buraco acho que nem quiser não precisa e pelo caso vou deixar por enquanto e e e olha vou deixar ficar e tenho aqui este crown lily white com xarope eu vou usar um pouquinho de sopa por por cima e 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 então eu vou pegar nas pincelzinhos com as coisas e vou passar nos morangos todos ok e para dar um brilho também para um mais doce e e diz que protege mais um bocadinho os morangos e amigas agora que vou fazer isto isto tudo e e já terminei o bolo e quem não dá bem para ver mas tem um brilho um bocadinho eu optava e amigas o bolo fica assim ó sim e quem quiser mais com mais creme que ponha eu vou deixar o mesmo mesmo assim se vocês virem tem um brilho assim um pouquinho de reparar nos morangos oi amigas se gostaram desta receita ponha os seus dedinhos para cima e compartilhe com as vossas amigas e outra coisa também pode usar outros cremes food a vossa preferência ok amigas então espero que tenham gostado desta receita se gostarem ponha os dedinhos para cima e compartilhe com as vossas amigas este bolo é muito bom agora para o verão até a próxima se Deus quiser e fiquem todos com Deus tchau tchau tchau